Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área trazendo mais um vídeo aí pro canal pessoal e continuamos então com as nossas previsões para Legion, né? Quem vem hoje aí é o Frost Death Knight, Cavaleiro da Morte Gélido. Lembrando que o jogo ainda está em desenvolvimento e as coisas podem mudar até o lançamento específico da expansão aí em segundo semestre deste ano, né? Vamos lá pessoal, então, nosso Cavaleiro da Morte Gélido aqui, né? Como todos os Cavaleiros da Morte, né? Nossas runas de sangue, gelo, profanas e da morte, não, não, não e não, mil vezes não, não temos mais nada disso. Temos simplesmente agora então runas, né? A princípio são sete, mas já variou aí entre seis e oito, então vamos ver aí o que o futuro nos reserva, né? Vamos ver como o estilo de jogo do Gélido vai se adaptar a esse novo sistema de runas apenas de um tipo. Temos uma habilidade agora de Inverno Empiedoso que ficou com o exato mesmo nome do talento, né? Ficou uma coisa meio estranha. Então a gente tem Inverno Empiedoso habilidade e Inverno Empiedoso talento. É estranho, né? Mas é o que se tem por enquanto. E parece que definitivamente vamos ser uma classe que utiliza duas armas, né pessoal? Então agora ficamos com duas armas aí permanentemente, né? Então a princípio a gente não vai mais ter aí aquela questão de, né? Ah, agora até tal status eu fico com uma arma de duas mãos, depois se eu conseguir mais tal coisa eu posso pegar uma arma em cada mão. Agora é uma arma em cada mão e bater uma martela. Vamos ver se isso continua assim. É melhor, é mais fácil e deixa a classe mais focada nesse estilo de jogo, né? Nossa maestria, pessoal. Coração congelado é exatamente a mesma coisa. Aumenta o nosso dano de gelo causado em x% e a princípio começa em 40. As habilidades então, pessoal. Golpe gélido... Golpe gélido, impacto ivante, obliterário, máquina assassina e golpe da morte, né galera? Tudo isso continua. Golpe gélido é exatamente a mesma coisa. É o nosso consumidor de poder rúnico. Impacto ivante agora coloca a febre de gelo em todos os inimigos ao redor. Sendo que a febre de gelo agora é o que nos gera poder rúnico. Tem uma chance a cada 5 segundos de gerar 5 de poder rúnico, né pessoal? Então ele fica dando dano e tu vai tendo chance de estar gerando poder rúnico automaticamente. É essa forma que a gente gera. Tu vai estar lá batendo, vai estar a tua febre de gelo lá no alvo, vai ficar dando o seu dano, vai estar gerando poder rúnico automaticamente. Obliterário, pessoal, é um dano massivo, né? É um dano alto que custa 2 runas e tem 45% de chance de fazer com que o nosso próximo impacto ivante não consuma nenhuma runa para ser usado e cause 300% de dano a mais, pessoal. Então vejam como a coisa, né? Digamos que tu vai ficar usando o teu obliterário, né? E ele vai ter uma chance de procurar impacto ivante, que vai dar mais dano, vai gerar o seu poder rúnico e por sua vez tu pode usar lá o golpe de gelo quando tu tiver 20. Que faz a mesma coisa que ele já faz hoje, né? Nossa habilidade passiva máquina assassina é um ataque branco, então que tem a chance aí, né? Nossos ataques automáticos, ataques brancos, tem chance de fazer o obliterário ser um crítico absoluto, né? Então a chance dele, o próximo obliterário que tu usar, ser um crítico. Temos o golpe da morte mantido, pode ser usado, caso a gente precise de cura, né? Então foi mantido para nós mesmo assim. Vejam como a coisa ficou mais circular agora, digamos assim, né? Tu basicamente, tu vai usar o teu impacto ivante para colocar a febre do gelo, vai estar gerando o teu poder rúnico e aí tu vai ficar usando obliterário e golpe gélido, né, pessoal? O inverno impiedoso, então, a habilidade é um dano de gelo ao E que custa uma runa e fica dando um dano, então, gélido moderado a quem está ao nosso redor. Agora, o talento é outra coisa, ele continua, que é aquele que diminui a velocidade de deslocamento dos inimigos próximos, né? Que lá é outra coisa, é outro inverno impiedoso. Vamos ter os dois, como eu falei antes. Vejam que nosso repertório ficou um pouco mais cru e até um pouco mais voltado para o dano em múltiplos alvos, né? O dano ao E. Bastante coisa aí voltada para esse lado, né, pessoal? A princípio, jogabilidade bem simples, não tem muito o que fazer, né? Eles quiseram deixar o Cavaleiro da Morte mais simplificado. Talentos, pessoal. Avanço glacial, profanar e sopro de sindragosa. Então, avanço glacial, pessoal, é até o talento que foi liberado já no site da Blizzard. O que ele faz? Ele é um dano de gelo que viaja para frente. Saem tipo umas estacas de gelo que vão saindo do chão, que viajam numa trajetória em linha reta, viradas para o lado onde o personagem está virado. Isso viaja uma distância ali, X, né? E fica dando dano para quem estiver no caminho. A princípio, o dano é pingado 10 vezes. Então, vai dando 10 de dano conforme ele vai avançando. Vai dando 10 vezes dano. E aí, se tiver só um alvo ou tiver 10 alvos no caminho, tu vai dar mais ou menos dano, né? Sopro de sindragosa que a gente já tem hoje. Profanar é o que a gente já tem hoje. Então, nada assim de muito inovador para esse Cavaleiro da Morte aqui. Até porque o sopro de sindragosa é meio anulado. Porque, como a gente não tem mais muito domínio na geração do nosso poder rúnico com esse cara, ou menos por enquanto, tu deixar acumulando esse poder para usar um sopro de sindragosa, eu acho que não vai ser muito benéfico. Até porque a gente tem o nosso golpe gélido para usar, né? Então, provavelmente ele está fora, assim como sempre esteve. E aí a coisa vai ficar entre esse talento novo e o Profanar, né? Tem um outro talento que está sendo especulado, que já apareceu em algum site, chamado Obliteration. Seria Obliteração. Ele entraria no lugar do Profanar, tá? O que esse cara faz? Ele é um efeito passivo. Desculpa, ele é um efeito ativado, que custa uma runa. Tu ganhou uma carga de máquina assassina e o Obliterar custa uma runa durante a duração dessa habilidade, né? Então, basicamente, tu vai ter um bônus aí para o teu Obliterar. Vamos ver o quanto que isso vai pesar ou não. Isso seria uma opção mais voltada a single target, né? Ou um único alvo. Visto que agora está meio redundante, né? Porque o avanço Glacial e o Profanar, os dois são meio múltiplos alvos, né? Então, eu acho que esse cara aí casaria melhor. E o Profanar ficaria uma habilidade apenas do Profano, né, pessoal? Nossa arma-artefato, Icebringer and Frost Reaper Blades of the Fallen Prince. Que nome gigante, né? Congelante, isso aí, Fagelo, pessoal. Lâminas do Príncipe Caído. Vale lembrar que a nossa arma-artefato é uma arma em cada mão, né? Então, a forma que tu escolher ali, tu vai ter uma dessas em cada mão. Mais um indicativo forte aí, então, que o Dual Wield, né? O jogo com uma arma em cada mão vai ser o caminho do Cavaleiro da Morte Gélido pra essa expansão, né, pessoal? Sem ter aquela questão de, ah, agora eu uso uma arma só, agora eu uso duas e blá, blá, blá. Galerinha, o que eu tinha pra mostrar pra vocês aí do Cavaleiro Gélido por enquanto era isso. Deixa seus comentários aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Dá o teu gostei, isso ajuda a gente demais a crescer com o canal, pessoal, se vocês não tem ideia. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima.